Já está a gravar, não me peguei o concurso agora. Não mexas em nada, mexeste em alguma coisa? Não. Ficou concentrada? Ficou. Depois corte. Vamos em que ele está mais ou menos a meio. Está mais ou menos a meio que é para... É que é nada a coisa que começar outra vez que começas, está bem? Prepara-te. Até já, vamos dar a exilação. A CIDADE NO BRASIL ... Amém. 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 Estou até agora aí. Não vale a pena. Catarina, estás concentrada. Não podes falhar tudo direito. Vai lá. Já para ali. Amém. Eu disse para não entrar. Fio. Eu sei que está muito mal. Mas é por fazer assim que fiz todas bem. E vai sem todas preocupar-me lá. Tenta fazer todas bem. Tenta. Tenta. O melhor possível. Respira fundo. 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 Ainda não começou. Ainda não começou. Ainda não começou. Não. A música está a meio. O que eu estou posto a fazer? E agora, Catarina? Nunca se mexe na barriga. Estás assim a ver se está bem. Claro que esta não conta, não é? Ok. Está tudo bem. Cuidado com o fio. Cuidado com o fio. Cuidado com o fio. Isso. Vou para outra vez. Lá para fora. Lá para fora. Lá para fora. Lá para fora. Calma, Catarina. Pronto. Está quase a acabar. Ia começar outra vez. Está bem? Está mesmo no fio. Concentra-te. Concentra-te. Estás bem. Estás bem. Estás bem. Estás bem. Amém. 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 É, assim, queria fazer uma vez mais! Vi, eu vi, eu vi! Uma e outra que foi esta também foi fixe. Sim, mas foi esta, o meu amor é fixe. Obrigado.